Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Dependendo do horário que vocês vão assistir esse vídeo Queria pedir a vocês, gente, pra se inscrever em nosso canal E dar um like Pra fortalecer mais ainda Aqui a gente tá no sítio Barra Barra, que é município de Saboeiro Fica a 2km Aqui do distrito do Flamengo Vamos filmar aqui, ó Vamos gravar, que visão linda aqui, ó Pra entrar cá, pra filmar aqui, ó Que visão linda Olha Sítio de capim aí, ó Pé de árvore aqui É um pé de trapear Aqui no curralzinho, ó Vamos filmar bem aqui Essa árvore que tá bem na frente Eu vou focar aqui, aproximar em mais É um pé de arueira Famoso aqui Típico do nosso Nordeste Vamos gravar uns videozinhos aqui Pé de vazeira aí, ó Vou filmar aqui A cerca Cerca de pau amarrado Aqui, ó Vou filmar aqui o pé de Mandacaru O pé de Mandacaru bem aqui, ó Mandacaru E aqui chama-se o barra Barra vermelho também Muitas pessoas chamam barra vermelho Tá aí Onde tem esse posto aí na frente Esse posto bem aí Passa a estrada Que dá acesso ao Distrito Flamengo A sede do município A cidade de Saboeiro A gente sempre procura, gente Postar vídeos curtos pro canal Porque fica mais Melhor de vocês assistir O tempo é muito corrido Ninguém vai ter tempo De assistir um vídeo de meia hora Mas aí fica uns videozinhos curtos aqui De cultura do nosso Nordeste Nosso Brasil E é isso aí, pessoal Até a próxima